Música Fala galera, beleza? Meu nome é Adriano Abidon, faço parte do grupo de professores do Preparatório Objetivo. Minha conversa hoje vai para os guerreiros das carreiras policiais. Guerreiros, mais um concurso para esse ano. Vem Polícia Federal, vem Polícia Rodoviária Federal, agora Departamento Penitenciário Nacional. Esse concurso está andando a passos largos. Ele foi pedido em 2017, em agosto mais precisamente, 1.440 vagas. Daí então, ele vem caminhando e nesses dias, nesses últimos dias agora, teve uma quantidade de movimentações altíssimas. Ou seja, além de ter essas movimentações, foi pedido um aumento em 140 vagas, passando para 1.580 vagas. O pedido agora são 1.580 vagas. Para vocês terem ideia, o último concurso para agente penitenciário federal, que hoje o cargo mudou de nome, agora a nomenclatura, é agente federal de execução penal. Foi realizado em 2015, com 240 vagas. Hoje, eles estão pedindo 1.580 vagas. Não percam a chance, guerreiros. Vêm três concursos grandes e ainda vem Polícia Civil do Distrito Federal. São os quatro concursos top que a gente fala da carreiras policiais. Concursos cabeças. Ou seja, não perca essa chance, essa oportunidade da sua vida. Vem para o preparatório objetivo, faça a sua preparação intensa, que aqui o nosso objetivo é a sua aprovação.